E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile e aqui estamos com a minha conta secundária. Aí acho que eu não mostrei quando eu estava com o castelo 14 e eu estou agora o pano para castelo 15, mas não teve novidade, por exemplo. O que que eu fiz? Fiz aqui as construções, fiz alguns negócios de farm, faz a muralha, faz tudo isso aqui, faz tudo isso aqui, enfermaria, barracks, cofre, observatório, o casarão. Aí depois eu também fiz algumas, eu demorei na verdade era para talvez uns três dias atrás, três, quatro dias já era para eu ter upado o castelo, né? Mas aqui vocês sabem que chega uma hora que você tem que ter bastante recursos para armazenar, né? Fora a produção, né? Então com isso você vai ter que upar esses negócios de farm, né? De recurso. Não pode assim demorar tanto porque mais cedo ou mais tarde o jogo vai cobrar isso aqui, que nem eu estou sofrendo agora na minha conta principal, né? que eu estou travado assim porque falta assim a armazenagem de recurso, então eu tenho que upar de qualquer jeito, né? Então uma hora a conta chega. Isso lá para uns, passou do level do castelo 20, você vai ter que começar a focar em construção, né? De recurso, né? Se não, você não consegue avançar, né? Então fica essa dica, tipo, se der, tenta ir upando, né? Essas construções de recurso. Não tenta assim só ficar upando logo o castelo. Tudo bem que você upando o castelo tem, desbloqueia muitas coisas até que interessantes, né? Mas faz também as outras construções que também ele vai demandar isso, por exemplo. Casarão também. Você precisa upar porque todas as pesquisas que eu fiz não demandava tanto ouro, né? Agora eu fiz assim tudo que dava e agora esses aqui eles estão pedindo mínimo um milhão e pouco, por exemplo, ó, deixa eu ver, um milhão, a partir de um milhão. Mas eu não upei tanto os casarão, né? Então eu não tenho um milhão, ó, deixa eu ver o quanto eu tenho. Eu tenho 607. Então cedo ou tarde eu tenho que começar a upar, né? Os casarão aqui pra ter armazenagem de ouro, né? Que tá limitado, entendeu? Então você tem que começar a se preocupar em relação a isso, tá? Então, chega de delongas. Espera um pouco, deixou. Bom, ah caramba. Ah, vou fazer o seguinte, deixa eu ver. Eu vou ver se dá pra comprar alguma peça. Ó, eu matei uns uns dois monstros hoje. Aí eu vou abrir o baú, vamos ver. Eu consegui seis Atena Blessing, né? Benção de Atena. Aí vou lá no shopping, vamos ver se dá pra comprar armadura, cara. Porque pra minha conta principal, essa armadura assim, né? De ouro, não tem assim tanto efeito. Mas pra minha conta secundária, que ainda tô no início, vai ajudar bastante. Então eu vou aqui no Saint Shop. Ó, tô com 116 pontos de Atena Blessing, né? Esse aqui, Sagitário Cloth, eu vi que é o seguinte, ele muda o skin do seu castelo para armadura de Sagitário, né? Então, pra você comprar esse aqui, que é, pra mim assim, deve ter algum benefício, deixa eu ver. Não, não tem nenhum benefício. Só fica esteticamente bonito e você vai pagar 1.200 Atena Blessing. Que eu acho teoricamente inútil, né? Porque não tem vantagem nenhuma, é só, somente é item estético. Outra coisa mais inútil que você deixa esse aqui, que ele só dá 14 dias, né? Desse, desse skin do castelo, né? Então, é negócio temporário. Então, pra que você vai gastar 420, né? Então, é uma outra coisa inútil, né? Então, pega uma coisa assim, permanente, item, que é a armadura, né? Então, tem, esse aqui é a armadura de Sagitário, que também tem, ó, pra caça monstro. Ele tem, tem muita coisa, né? Então, já que eu não vou gastar na minha conta secundária, né? Comprar aquele baú do caçador. Esse aqui já, já melhora bastante, por exemplo, velocidade na hora de caça de monstro e Damage Boost, né? Que ele aumenta o dano na hora de você matar monstro, que é 4%. Fora mais energia máxima de 500, que eu acho assim, bem positivo. Esse aqui, o arco, também tem algumas coisas interessantes, mas é mais voltado a recurso e ouro, né? Ou, e também capacidade de exército. E o terceiro é velocidade de construção, pesquisa. Então, eu acho que primeiro eu iria na armadura de Sagitário, segundo eu ia nas as asas de Sagitário e depois o arco flecha, né? Então, eu vou comprar armadura. Yes! Yeah! Comprei aqui a armadura de Sagitário. Então, vamos usar aqui a armadura. Armadura de Sagitário. Que beleza! Opa! Ganhei alguma coisa aqui. Então, compramos aqui a armadura de Sagitário. E a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou acelerar aqui a construção do meu castelo. Eu segurei assim de propósito. Eu já tava querendo acelerar. Opa! Tudo isso? Não vou gastar tudo isso aí, não. Vou gastar um de 15 minutos. Um de 30 minutos. Cara, acho que eu vou gastar um de uma hora. Aí, o resto de uma de três minutos. E o resto de cinco minutos. E um de três minutos. Yeah! É... Upamos o nosso castelo para o level 16. É... É... Aqui o meu poder agora já tá a 2 milhão, né? Então, deu pra... Eu vou focar. Eu vou ler assim, rapidinho. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é... Ahn... O que que eu vou focar? Eu vou focar em Academia. Deixa eu colocar... Construction Help. E ele reduz aqui. Que beleza. É... Castelo 16, ó. É... Aí sim, cara. Aí, o próximo vai ser o Castelo 17. Quando eu vou ter... Tropa T3, né? Então... Cara, isso vai melhorar muuuito. Eu tô louco pra destravar logo os tropas T3. Aí, vamos fazer aqui o... Coliseu. Agora, meu ranking tá a 3.599. Acho que já dá pra upar alguma coisa aqui. Hum... Vamos lá. Algum que esteja abaixo de mim. Tá bom. Ah, vou voando nesse aqui. Deixa eu colocar os meus... Heróis. Essa combination que uso bastante. Ó, pra caça ao monstro, isso aqui é uma pior combinação, tá? É isso. É isso. É isso. É isso que você tem? E a justiça prevalece! Uma vitória gloriosa! Beleza! 7300. Acho que eu vou nesse aqui. Cara, tem uma leve impressão que eu vou perder. É porque esse... Esse cavaleiro aí do meio, de gelo... Ele ressuscita. Então, é muito, muito apelão isso aí. Oh, conseguimos! Beleza! Ele ganhou! Uma vitória gloriosa! Sempre tenta pegar alguém abaixo do seu poder. Pelo menos uns... Mínimo... 500 abaixo, tá? Opa! Mais um! Hum... Deixem a estoura rascar! Isso é isso. Isso é isso. Justiça é servida! E a justiça prevalece! Parece que ele tem o pé frio! Você tem o pé frio! Parece que ele tem o pé frio! Parece que ele tem o pé frio! Parece que eles têm os pés frio! 25? Que beleza! Que solitário! Vou tentar esse aqui. É bom para fazer esse coliseu com esses heroes que eu uso bastante, que eu não uso bastante na hora da caça. Porque só assim eu consigo ganhar experiência, né? Ai, caracos. Não acredito que eu vou perder. Sério? Você está no Finice! Você não pode escapar da justiça! Ah, Kurokos! Aê! Conseguimos! Acho que... Deu para subir bastante ranking. Eu vou conseguir ganhar 26 agora. 26 de gemas. A cada 3 horas. O que mais? Nossa! Cara, eu coloquei a academia para fazer e não zerou. Mano, e agora? Será que avança esse caçal monstro? Não, não dá. Não, não dá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar gastar os recursos. É o único jeito, meu. Né? Só não veio de madeira para poder gastar. Mas também é uma forma boa porque você troca e você meio que guarda esses recursos. Aí você usa num momento especial. Num momento assim de emergência. Quando faltar recurso. Então... É bom você fazer essas negociações do barco. Porque ele sempre dá um pouco mais de recurso, né? Então vale a pena. Aí já fiz isso aqui. Ah! Outra coisa que eu também esqueci de mostrar no último vídeo. É esse aqui. Eu desbloqueei este herói. O Death Knight. É! Então esse foi o... Cavaleiro, né? Da morte. E o próximo que eu estou juntando assim, os tokens. É para tentar pegar esse Demon Slayer. e os Squire, né? Deixa eu pegar aqui alguns. Vou tentar pegar alguns tokens aqui. Ah! Não veio nenhuma medalha. Que bosta! Mas beleza! Aí eu estou com energia também estourando. Cadê? Cadê? Hum! Deixa eu ver. Cara, acho que eu vou ataca isso aqui. Vou usar minha... Minha combination aqui. Pera bom. Hum! Eu estou... Adivinha o que eu estou comendo, gente? Pipoca! Hum! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu melhorar aqui os meus... Heróis aqui. Esse só vou fazer para... Gastar Axel mesmo. Hum! 6%! Hum! Eu vou fazer tudo até aqui um por um. Para... Também... Melhorar, né? No... No dano. É isso real? Ou é isso fantasia? Hum! Pipoca! Muito bom! Ih! Acabou? Sério? Ué! Hum! Hum! Não vou gastar. Ha! Compraram o emoticon. Pera! Sério mesmo? Sério mesmo? Deixa eu ver. Ah! Não acredito que o cara gastou... Atena Blessing para... Para comprar o emoticon. Deixa eu ver. Gente, ó. Olha só. Hum! Ela tem que pagar. Pô! Quase ser cinco. Cinco, mano. Cinco reais. Hum! Já comprei esse aqui. Por sessenta, mas... Não. Eu... Se... Se tiver dinheiro assim... Sobrando, né? Atena Blessing sobrando, né? Mas como eu quero pegar armadura... Ah! Eu não vou. Hum! Dá para comprar medalha, né? Do Pegasus. Né? Ah! Hum! Não vou comprar não. Primeiro eu vou focar na armadura. Aí depois eu vejo o que que eu faço depois. A gente tem quase cinco ou seis dias para juntar. Então acho que... Tá bom. Então... Gastei toda a energia. Gastei todo o STL VIGIS. Né? Coloquei o... Academia para fazer. E... Vamos ver quantas horas. Nossa! Nove horas para fazer. Então... Coloquei a academia para fazer. Eu tenho pesquisa aqui que também vai demorar dez horas para terminar. Né? Que é o... Cadê? Cadê, cadê? Esse aqui. Animal Handling. Que é... Que é esse... Que é esse aqui. Né? Provavelmente quando eu terminar de upar o... A minha academia vai destravar mais... Mais itens aqui ó. Por exemplo... Academia 17. Ah não. Não dá. Então vou ter que focar em outra coisa. Whatever. Né? Deixa eu ver. Academia... 16. 16. Então isso aqui vai destravar para poder... Upar. Né? Então é isso. Acho que já fiz tudo que eu poderia fazer neste vídeo. Né? Então... Próxima... Próximo vídeo eu vou fazer quando eu upar todos esses... Esses aqui. Todos os farms. Duas construções aqui. É lógico que eu vou também dar uma upada aqui nas... De farm. Nos casarão. E depois eu... E depois eu pulo para... Castelo 17. E quando tiver Castelo 17. Nós vamos destravar... As tropas... T3. Né? Então... Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!